Ah, o jogo é fácil, mano. Aqui é... Espera, eu tenho 3 vidas só? Eu só posso levar 3 hits. Opa, tudo bom? Joguinho da vez hoje, chama Death's Door. Ele foi apresentado na E3 desse ano. Eu não sei muito bem do que se trata, eu fiquei sabendo do lançamento dele em cima da hora, até porque eu não cheguei a ver muito a E3. Então, aparentemente é um hack slash com visão isométrica. Bora ver agora do que se trata, né? Bora pra gameplay. Iniciar um novo jogo aqui. Não faço a mínima ideia de que jogo... O que tem que fazer nesse aqui? Vamos descobrir agora. Você vai descobrir comigo aqui. Próxima parada, sede do comitê dos ceifadores. Sheila, a motorista do ônibus. Ponto final. WSD pra se movimentar, tá? Que isso, um urubu? Um urubu bem armado, inclusive, tá? Olha. Eu quebro isso aqui? Não. Tô aprendendo os comandos, tá? Calma. Musiquinha tá aqui... Tá aqui relaxante. Opa, chama algum lugar aqui pra inspecionar. Clique. Parece que o telefone não está conectado a nada. Tá. Vamos embora. Conversar. Não tenho almas. Nem coisinhas brilhantes. Nem preocupação. É, o urubu, acho que ele... Não, pera. Na verdade... Que bicho que é aqui? É papapapagaia em geral, né? É papapagaia que se interessa por coisas brilhantes. Tá. Se bem que o papagaio tem um bicucurro... Ah, esse aqui também tem, ó. Ah, tá. A musiquinha tá quebrou. Me lembra muito... Final Fantasy, cara. Sinceramente. Gostei. Por que que subiu com o vermelho? Ah, tá. Detector de metal, né? Mas... A minha espada deve ser de metal, então... Bilhateria fechada. Sai pra consertar o encanamento quebrado. Volta em três ou quatro anos. A gerência. Mas isso é um encanamento de que, irmão? E você? Sim, tudo em ordem. Pode passar a chapa. Tá mesmo, viu? Isso aqui nas minhas costas é... De Lego, pô. Pode ficar despreocupado aí. Tá, um urubu com... Com espadinha. É melhor você ir, né? Você não vai querer se atrasar, não é? Não vou. É, mas não tem como eu descer aqui, irmão. Então... Ah, é meu trabalho. Ora, ora, ora. Olha só quem apareceu para trabalhar. Nada de ajuda para você. Porque, como dizem, quem cedo madruga... Enfim, é isso aí mesmo. Bem, esse é o dia de sorte. Eu tenho uma alma para você ceifar. E não é qualquer alma. É uma alma gigante. Imagine a comissão... De uma dessas. Espero que não tenha esquecido do seu treinamento. Muita atenção, porque almas gigantes não costumam ir em paz. Sua porta vai surgir agora. Que isso, eu sei... Ah, eu sou um urubu sem fador, né? Bom. Geralmente, urubu come... Não, não vou fazer tipo de comentário. Como uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga. Mas lembre-se. A porta vai continuar aberta até você retornar com sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então seja breve. Ceifar almas para controlar as portas. Só para podermos ceifar mais almas. E o ciclo se repete eternamente. Como uma engrenagem e uma máquina, não é? Enfim, vai no Ness e tome cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme. E eu não tenho tempo para isso. Obrigado aí pela parte que me toca, tá bom? Também sou seu amigo. Eu fico preocupado se você morrer. Deixa eu só dar uma explorada aqui. Eu sei que é para ali, tá bom? Mas eu quero só ver. Vai que eu encontro... Alguma coisa. Aqui, um guarda-chuva. Viu? É o que eu sempre digo. Explorando que você encontra as coisas. Você encontrou um guarda-chuva descartado. E tempo é feito para manter suas penas secas quando chover. Você pode equipar um número de armas. Tá? Entendi. Menu de armas? Onde que é o menu de armas? Ah, o jogo deve me ensinar daqui a pouco, né? Eu acho que não está habilitado para me apertar nada para abrir, não. Agora a gente vai lá na portinha, olha. Que está ali em cima. Aqui. Para entrar. Uh, ficou colorido agora. Bonito. Alvoredo dos espíritos. Alvoredo dos espíritos. Localização da alma designada. Alvoredo, na verdade. Não é alvoredo, não. Ah, dá tudo no mesmo. Alvoredo, alvoredo. Eu acho que dá no mesmo. Que isso? Amigo? Nossa. Não. 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 Fiquei com dor, mano. Não queria te bater. Irmão, pera. Calma. Não. Calma. Rodou, velho. Mas e aí? Você não vai dropar nada para mim? Pressione para cortar. Ah, isso aí eu já aprendi, né? Eu acho que é a primeira coisa que eu vou aprender nesse jogo aqui. Quando eu entrei, ele foi clicar para cortar. Ele pula? Ah, não. Ele rola só. Tá, então eu acho que eu vou ter que vir aqui de cima. Né? Ih. Pau. Ok. Mano. Eu acabei de ganhar um monte de Pokémon, velho. Só que o meu legal... E aí? Vamos parar de me seguir aí? Eu, hein? Tá achando que eu sou o quê, irmão? Flautista aqui? Tá. Tem outra porta ali. Espírito demoníaco da floresta. Ok. Bora lá, espírito. Cadê a vida dele? Tá. Ah, o jogo é fácil, mano. Aqui é... Espera. Espera, eu tenho três vidas só. Eu só posso levar três hit. E aí, irmão? Vou ficar rodando esse negócio aí mesmo? Toma. Calma. Toma. Nossa, que musiquinha agradável, né, velho? Dá até... Dá até um... Dá até um caralho. Não, pera. Calma. Dá até um... Um negócio bom de... Ah, acaba a minha flecha, velho. Vou ter que bater pra recuperar, né? Ih, ela rachou. Agora eu só tenho que cortar a perninha dela. Ou não? Não, só passar aqui embaixo. Ué? Amigo? Ah tá. Vou só cortar a perninha. Ok. Tá. Toma. Você vai dar chicotado em quem, irmão? Aí. Tá quebrando. Quebrei. Tá lá. Fácil, mas fácil é que isso aqui é só dois bichos desses. Aqui na minha frente agora. Olha os Pikachu. Os Pokémon. Os cara todo olhando ali. Mano? Aparentemente deu ruim aqui pra mim, tá ligado? Apareceu um bichão ali. Me dá uma marretada. Uau, Pokémon. Mano. Vambora. Cemitério perdido. Região proibida. A gente corta aqui pra abrir essa porta aqui. Nossa, vai ter puzzle nisso aqui, bicho. Eu não vou ter que... Não vou ter que ficar resolvendo a fórmula de Bhaskara pra entrar nos lugares não, né, velho? Eu quero só jogar videogame, irmão. Ó, tem uma escada ali. Tá? E tem uma porta aqui. Como é que... Cadê o meu menu de armas? Que até agora o jogo não me ensinou a abrir. E aqui tem o quê? Um ovo? Você obter uma semente da vida. Plante uma dessas de um vaso verde para gerar frutos da alma que podem ser consumidos para restaurar sua vida. Nossa, eu tô com... Eu tô com... Eu tô com duas bolas de vida ali, velho. Agora, o que que é um vaso da alma? Isso aqui é um vaso da alma? Tá. Vamos subir esse cara aqui? Vai que eu encontro um vaso da alma aqui em cima, né? Vaso da alma? Mano, esse urubu, é o urubu mais esquisito que eu já vi. Ele não voa, irmão. Ele só rola. Eu poderia muito bem ter roado aqui em cima. Ter voado ali em cima, quer dizer. Que isso? Você não é meu amigo, não. Ah, tá. Ó. Ativar. Deixa eu ver. Eu acho que esse tipo é um checkpoint, né? Aparentemente. Isso aqui, o que que é? Ganhei dois reais. Você obteve uma massa de energia de almas. Gasta energia de alma em melhorias de um ceifador na câmara das portas. Eu vou lembrar de tudo isso quando eu sair daqui. Você pode ter certeza absoluta, tá? Porque eu vou saber, sim, o que que é uma câmara de alma em vaso de ceifador, viu? Vou, vou sim. Ó. Daqui a gente vem aqui. Tá com a flecha ali, ó. Pão. Headshot. Tá com dois cadeados ali. Eu acho que eu tenho que quebrar mais dois. Mais dois. Tem que quebrar mais nada. Esquece o que eu falei. Vem. E ele veio mesmo, tá? Mano, é tão gostoso bater... Aqui, ó. Plantar semente. Achei o... Ah lá. Nossa, mas restaura a vida toda, né? Eu acho que é melhor ter deixado eu ficar com uma boleva ali e depois... Irmão? Irmão? Ó, tá. Toma. Vem. Até agora tá fácil. Mais fácil. Vou pegar essa chavezinha aqui. Eu quero saber o que é aquela porta. Eu acho que eu volto lá pro... Pro lugar onde eu não envelheço? Talvez. Lá pro meu trabalho? Tem mais dinheiro ali. Olha lá. Ganhei mais cem. Eu peguei uma chave aquela hora. Eu acho que eu consigo destrancar aqui. Mas... Pode ter mais portas, né? E pode ter alguma coisa escondida por aqui por cima. Pera rapidinho. Deixa eu só dar uma zoeada aqui. Ah, não. Aqui eu tô voltando. Eu acho. Eu reconheço esse vaso aqui. Eu acho? Deixa eu ver. Eu acho que eu tô voltando lá pra aquela porta. Eu tô voltando tudo, né? Eu tô voltando, tô voltando, tô voltando. Calma. Vamos por aqui, então. Nossa, eu aperto a shift e eu dou uma deslocada na câmera. E conta. Faz o quê? Nada. Eu quero saber a cada meu inventário. Vamos destrancar aqui. Agora eu vou vir pra cá pra ver o que tem aqui. Tem outro portãozinho aqui em cima. E tem um... Um buraco aqui pra eu me enfiar. Deixa eu entrar aqui pra ver. Ah, não tem não. Deixa quieto. Isso aqui abre sozinho? Abre nada, né, velho? É lá mesmo que eu tenho que ir. Vambora. Tô me sentindo jogando Final Fantasy versão Pokémon com Urubu. Bom. Muito bom. Eu vou admitir aqui. Toma. Morre. Mas faz que isso. Pode mandar mais. Pode mandar mais. Pode mandar mais. O pai aqui não toma hit, não, irmão. Vem. Vem. Vai. Bota mais portas dessas daí. Manda mais bichos. Manda mais... Esses bichos cabeçudos aí. Pera. Aquilo é o escudo dele. Aqui não é... Nossa, esse aí tá difícil de morrer, mano. Rolou o olho. Tá. Aqui. Isso vai ficar rolando aí mesmo, é? Do meu lado? Deixa eu ver. Trouxa. Calma. Vai, vai. Isso. Vai, enfia mais portas aí. Mas eu tô ganhando dinheiro matando esses bichos, porque se eu não tiver ganhando nada... Eu vou parar de enfiar as portas. Aqui. Acabou. Morreu. Ok. Ih. Esses bichos não cagaram nada pra mim. Nenhum dropzinho. Nenhum achar. Isso aqui. Faz o que? Faz nada, né? Acho que a esse ponto da experiência, um jogador normal já teria morrido, mas como eu sou excepcionalmente bom... Obviamente que eu não vou morrer. E aí, irmão? Ah, um seifador. Ele conhece o Sonobu. Meu tempo nesse mundo acabou. Mas pera. É ele que eu vim seifar? E se eu não quiser matar, como é que faz? Pera. E esse monte de caixão aqui é o quê? Aposto que é de outros enfadores. Você duvida quanto? Eu tenho que matar ele mesmo? Deixa eu ver. Não. Ah, tem sim. Infelizmente eu ainda vivo. Perdão. Quem sabe se você tentar acertar com um ataque mais forte? Segura e plau para carregar o ataque. Tá? Entendi. Tá, então vamos segurar a plau aqui, ó. Mano, esse cara tá me tirando. Ainda não... Ainda... Ainda... Quê? Ainda estou aqui e continuo vivendo. E se você tentar pegar o impulso? O cara tá me ensinando, velho. Eu? Logo eu? Um urubu com mais de 3 mil anos de idade cortando almas? Role com espaço e pressione e plau enquanto rola. Desculpe, não é o que passou. Acontece com qualquer um. É, esses caixão aí, ó. Eu sei de que é, tá? Sem fadores antigos. Acho que carrega o fardo da vida infinita. Não consegui explicar. Já passei por enquanto há uns anos buscando uma resposta. Mano, não vi... Quê? Meu nome é Epitáfio. Eu guardo os túmulos dessa montanha sagrada. Ah, se você achar que ganhou mais força, venha tentar me matar de novo. Mano, se eu tivesse vida infinita, eu acho que eu não ia ficar... Tipo, chamando a morte pra tentar me matar, né? Fique à vontade para passar por aqui quando quiser, Cifador. A cabecinha dele, velho. Mexendo. O cara é bom mesmo, tá? Devo admitir que me surpreendeu um pouquinho. Eu achei que ia... Especionar. Aqui já é o guardião da porta. Defensor da ordem. E guarida das almas perdidas. Viu? Era outro urubu. Nossa, tem uma semente de... Pera, se eu cair aqui eu vou perder... Um... 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 Um plufizinho de vida ali, né? Não vou... Talvez nem ali agora, né? Eu devo aprender a voar mais tarde. Provavelmente. Vou pelo menos dar um... Nossa, agora eu vou usar o que eu aprendi... Com o doidão da Vida Infinita. Pra matar aqueles caras da cabeça nas costas lá, que eu não sei o nome. Tem mapa nisso? Não tem, né? Acho que era que eu ia ter lido antes, né? Ah, não, mano. E aí, irmão? Ah, eu ia lá saber que a parada... O que que tá escrito ali agora, velho? Marujo perdido. Vamos supor que é isso. Aparentemente é isso, velho. E aqui? É Marujo perdido mesmo. Tenho quase certeza que tá escrito Marujo perdido. Bicho, acho que eu perdi uma dica valiosa aqui, tá? Não deu por nada. Isso aqui eu quebro com ataque forte? Não. Vou entrar dentro desse moinho aqui? Deve ter alguma coisa aqui. Essa estrutura simples tem uma gêmea. Um segredo está escondido aqui. Começou. Começou. Cadê a fórmula de básica pra resolver? Não, peraí, pô. Um segredo está escondido aqui. Vai eu ficar 44 anos aqui agora, tentando resolver esse segredo, né? Tá. Se esse aqui tem uma gêmea, então quer dizer... Que tem outra igual, aparentemente. Agora tem que encontrar o... Uh, tem um... Tem dinheiro ali em cima. Agora tem que encontrar o igual. Não tem como subir aqui ainda. Não tem como ir pra lá. Vou descer aqui. Ele abraza quando ele está pulando, você viu? Aqui provavelmente eu vou ter que... Vou ter que enfiar um monte de coisa nessas aberturas aqui pra entrar. Escreve o que eu estou te falando, tá bom? Uh, aqui é a gêmea dela aqui, ó. Ah, não é não. É só um... Algum outro lugar ali. Enfeitando o mapa, aparentemente. Ó, eu vou ter quatro armas, tá? Se tem um arco ali... Provavelmente eu vou ganhar mais coisa depois. Deixa eu voltar, porque... Quebrei a cabeça do cara. Não, deixa lá em cima de novo, vai. Pera, um minuto. Alguma coisa tem pra fazer aqui em cima. Não é possível, irmão. Ah, mano... Me dá logo aí, velho. A fórmula. Vai. Ou eu tenho que pular... Eu me recuso a pular aqui. Não é ali. Eu tenho... Eu vou pular ali e eu vou morrer. Tenho certeza, velho. A não ser aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu só testar aqui. Não, 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 não. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ele foi direto pro chão. A gravidade é mais forte que a asa dele aqui. O que é isso aqui? Vira? Não vira, né? Vamos ver aqui embaixo. Mano, eu quebrei. Tá vendo isso daqui? Pois é. Marujo fedido. Não é possível, bicho. Não tem como eu pegar isso não e botar ali de novo, velho. Só pra melhorar o que tava escrito, irmão. Não. 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 Eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Não é aqui. Com certeza. Eu vou descer. Pra cá. Aqui, ó. Agora eu sei que eu não posso quebrar. Cume. No alto daquele cume. Já sabe, né? Plantei uma roseira. Eu não vou falar essas palavras de baixo calão aqui não, porque senão o YouTube vai me dar banho. Deixa eu ver. Usar a alavanca. Tá. Tem um corcunda ali embaixo. Eu vou lá matar ele, ó. É tão gostosinho matar os outros aqui nesse joguinho. Toma. Uh, tem um ovo ali, ó. Vamos pegar. Pegamos. O ovo da vida. Pera. Eu viro a câmera. Eu não viro. Não, velho. Não gasta não, irmão. Você é burro. Ah, tô do outro lado do lugar que eu acabei de... Ah, não. Eu já vim aqui. Olha aqui, olha. Eu já matei alguém aqui. Tá lá em cima mesmo. Tá. Vamos subir aqui. Aí, vamos atravessar essa ponte aqui, né? Porque eu peguei essa alavanca e abri ela. Então, provavelmente, é pra eu vir pra cá. Tá. Isso aqui, eu acho que é pra levantar a ponte. Deixa eu ver. Ou é pra colocar uma pedra daquela ali em cima. Eu vi que tem um negócio ali, tá? Mas aqui deve ter coisa secret. Não é? Não, vamos lá naquela porta lá. Naquela pedra deve ter coisa secret, na verdade. Aqui, ó. Deu seu contact forte? Mano, por que você tá brilhando, então, se você não quebra? Lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem o cabeçudo, ó. Pera, pera, pera. Que eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Toma aí, bitch. Quebra a cabeça dele. Quebrei. Aqui. Vem. Vem. Bate não, véi. Ah, tá. Bate não. Isso. Rola aí, velho. Pô, esse aqui é forte, velho. Tá. Matemos. Agora eu vou descer aqui pra matar daqui também. Nossa, ele me bateu, velho. Olha o outro. Olha o outro. Caralho, essa flecha é forte, velho. Não é à toa que ela... Caralho. Bom, eu sei que ele é... Descer aqui. Nossa, será que ele desce mesmo? Como é? Pronto. Eu ganhei dois reais pra cada bicho que eu mato. Velho, não sei nem onde eu tô mais. Eu sei que tem um lugar lá pra cima pra mim. Ah, lá vem, lá vem, lá vem. Ih, isso aí é novo, hein. Nossa, esse bicho parece aquele Maguinho do Mario, não tem? Olha só, velho. Copiaram? Eu caio aqui, será? Eu acho que eu caio. Nossa. Vezguei. Eu rebati o negócio dele. Eu acho. Lá, velho. Ah, isso aqui é fácil. Esse Pokémon aqui é fácil de matar. Calma. Calma. Nossa, eles me bateram, velho. Cadê? Aham, aham, aham. Me bateram de novo. Calma. Mas dá tudo certo. Eu tenho um ovo ali ainda pra plantar lá. Não! Ah, mano. Que isso, velho. Mano, não faz nem sentido. Morte! Como que o urubu, o ceifador, morre? Nossa, velho. Isso não faz nem sentido, mano. Eu sabia que caí ali, mas eu não sabia que... Ah, aquela porta foi no checkpoint. Tá, tá, tá. Entendi, 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 entendi. Ok, ok, ok. Tá. Beleza. Respawn nos bichos tudo. Eu não volto então lá pra... Pra... Pro lugar lá que eu achei que eu ia voltar. Acho que eu não preciso matar esses bichos, né? Mas o meu dinheiro vai juntando, ó. É tipo um Dark Souls isométrico isso aqui, ó. Interessante. Os bichos respawnam e eles me dão dinheiro. Mas pelo menos o meu dinheiro não fica lá naquele lugar, né? Olha pelo lado bom. Porque aí sim o negócio é ficar tenso aqui. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não faço a mínima de onde eu tô mais. Porque eu renasci... Ah, mano. Oh, 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 oh. Eu não tava tomando risco desses bichos não, véi. Esse ataque forte é uma bosta, hein? Vou te falar aqui. Oh, parece um ataque fraco. Headshot. Eu acertei. Você que... Viu errado. Tem três fechaduras ali. Fazer alguma coisa. Ah, eu lembro desse lugar, tá? Pera, é pra lá então. Eu lembro, eu lembro desse lugar. A parte do céu já cortou, mano. Pera, eu acho que é pra cá mesmo. Aqui. Ó, aqui é a porta. Agora nós sobe aqui e pega a ponte ali. Quer ver? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá a ponte lá em cima. Tá, beleza. Tô certo. Só que eu tô com duas bombas de vida, né? Aí é... Mas agora vai. Calma, que agora... Eu já peguei a manha daqueles bichos que ficam batendo ali. Ah, pula ali mesmo, vai. Eu não consigo quebrar essa ali ainda. Toma. Vem, cabeçudo. Fique rapidinho. Afinal, esse bicho enxerga por onde? Pelas costas ou pela frente? Ó lá, ó lá. O escuro dele mexe o Zay também, ó. É tão mais fácil matar esse bicho com um ataque normal? Não precisa ficar dando ataque forte, não. Toma. Talvez. Talvez. Mas é gostoso quebrar as coisas aqui. Ok. Ah lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Foi esse bicho aqui que eu... Penei pra matar... Agora eu aprendi. Eu aprendi. Você dá dois ataques, dá uma esquiva. Esse aqui é só... É uma balita, ó. Pronto. Sobe aqui agora. Tá, 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 tá. Vamos parar naquele lugar das portas lá agora. Isso. Vamos ver o maguinho do... Do Super Mario aqui. Um já foi. Quer dizer, não foi, né? Agora foi. Agora vem os Pokémon. Já foi também. Outro maguinho do Super Mario. Mano, mano, mano. Calma. Que porra é essa? Os bichos estão fazendo um surubê... Calma, 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 calma. Eu juro que vai. Pera, não tem nenhum lugar pra me dar upgrade aqui não, mas... Eu vou ignorar esses bichos porque... Não, pera aí, não é por aqui não, é pra lá. Mano, eu vou passar aquele lugar ali, velho. Nem que eu tenha que ficar gravando aqui até amanhã. Pera aí. Aqui. Agora nós sobe aqui. Já saiu o caminho de cor. Agora nós... Vem por aqui. Esse suruburveque não sabe dar um voo. Já pula aqui. Porque não tem necessidade de descer naquela rampa. Ó, mata esse bicho aqui só pra... Você viu o barulhinho que ele faz? Ah, não, velho. Ô, na moral, mano. Na moral. Mano. Mano, pera. Calma. Eu vou passar com... Um pombo de vida. Você vai ver. Vem, 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 vem. Agora eu sou o Douglas, gameplays, try hard. Vem cá. Isso, aqui. Ó, esse aqui, ó. Um, dois, três. Esquiva. Ah, mas é só um, é só um dois, três mesmo. Um. Morreu. Ó, mas sobe aqui agora. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Meia bomba de vida, hein. Um pingolinho de vida, ó. Já tira aqui. Vem, vem. Cadê ele? Isso. Você quer mesmo me tacar isso aí? Certo. Calma. Mata aqui. Um. Um aqui também. Um aqui. Agora eu vi o... Ó, Super Mario. Calma. Um, dois, três. Esquiva. Um, dois, três. Esquiva. Mano. Calma, calma. O mago do Super Mario conseguiu, tá? Nossa, papai do céu. Esse filho da puta, ele vai ver. Agora vai. Pera. Pera. Nós sobe aqui. Nós. Mata esse bicho aqui. Eu tô no loop temporal aqui dentro do meu quarto, irmão. O que que tá acontecendo, velho? A gente vem pra cá agora. Tá, tá, tá. Desce aqui. Isso. Calma, você não tá vendo... Você não tá vendo replay, tá? Eu juro pra você. Dá uma porradinha aqui. Dá uma flechadinha no cara aqui. Dá três hits nele. Um hit nesse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, agora a gente vai descer ali. Nossa, esse ataque forte. Vou te falar uma coisa aqui, tá? Você tem uma coisa pra ser mais... Você não vai me atacar. Você tem uma coisa pra ser mais ruim que esse ataque forte? É dois ataques fortes. Ó. Ó, isso aqui é bom, hein? Três. Três. Tá. Chegamos até rápido aqui, ó. Agora vai, hein? A gente sobe aqui agora. Vem. Coloca essas portas aí. E vem, imagina o Super Mario. Vem em mim, vem. Ó. Dá um ataque aqui. Tá. Você vai ficar teleportando aí na minha frente, né? Cadê você? Prova. Fácil, fácil, fácil. Um. Um. Foi fácil, vai. Dois, três. Sai. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Já tá ele tacando essas pombas dele em mim. Toma flechada. Toma. Um hit. Já chegamos mais longe que antes. Um, dois. Aqui, ó. Já dando um 3 hit nele, né? Pronto. Agora vem um cabeçudo. Vem, rola. Isso, isso. Rola aí, do jeito que eu gosto. Errei. Ó a musiquinha, ó a musiquinha, ó a musiquinha. Mano, enquanto eu tô tocando essa música, eu acho que dá pra... Alô? Isso. Pronto. Ah, mano, eu tô vindo muito bicho, velho. Três. Não rola aqui, não. Um, dois, três. Tá. Uhum. Isso, vai querer... Vai querer me bater, né? Vem. 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 Vem, Super Mario. Ai, mano, tem muito bicho. Nossa, ele quase me bateu, você viu? Eu disse que ia passar, né? Só demorou duas tentativas, vai. Não foi mais que isso. Agora. Deixa eu ver o que que tem aqui. Nossa, eu tô jogando uma mistura de Final Fantasy com... Com Super Mario e tudo que tem direito aqui, né? Vou subir aqui. Ó, essa portiona ali abre, hein? Eu preciso de mais um portãozinho naquele pra marcar um checkpoint. Vamos usar essa alavanca aqui. Tá. Ó, destravou dois caminhos. Ah, aqui é o caminho que eu vim de lá daquela hora da ponte. Uh, tem uma placa ali, hein? Mario, que eu tentei entrar ali, inclusive, e não consegui. Lembra? O que que ela fala? Come. Tá, entendi. Vamos subir aqui, ó. Vamos pegar a ponte pra cá. Ó. Cutsino é bom, hein? É um bom sinal, eu acho. Ah, o que que é isso, mano? Guardião da porta. Ah, não, mano. Ô, na bala, ô. Mano. Agora, eu quero que você me fala. Onde você tá vendo alguma porta aqui? Pra ele tá guardando. Vai. Só tem porta nele, velho. Não importa. O guardião da porta, você... O pessoal vai safar o tururubu. Mano. O que é isso? Me deu um negócio, tá? A tela tremenda ali. Toma. Isso, pra atacar. Vem. É o mesmo ataque do maguinho, só que rosa, assim. Tá quebrando. Ele tá rachando, ele tá rachando. Vem. Ele vai pousar ali, vai dar aquele laser dele, né? Isso. Mano, quase me acertou, tá? Devo admitir que... Eu vou ficando mais lerdo quando eu vou chegando perto. Tá. Ô, eu tomei aquele hit dele. Foi de besteira, tá? Porque... Extremamente fácil isso aqui. Olha isso. É fácil. Ó, mas calma, calma que vai. Calma que vai. Lá vem ele. Lá vem esse laser dele, ó. Nossa, agora tem explosão junto. Vem. Nossa, daqui a pouco ele vai explodir. Vai girar. E vai jogar laser. Aí, meu amigo. Aí temos um pequeno problema. Ó, lá vai ele, ó. Ó, uma. Duas. Vai calar o flash ali. Ó, você sai com esse laser daqui, seu bosta. Aí, isso. A gente dá uma esquivada. Já foi. O guardião da porta foi... Foi o guardião ionizado. E aí, mano? Cadê a porta que você tá aguardando aí? É pra... Ah, tá. É a porta do muro lá pra... Pra... Pra entrar de Hogwarts? Como é que é o negócio aí? É a porta do muro lá pra... Cume. Ah. E aí? Ruínas altas. Vamos subir aqui. Pô, o checkpoint aqui viria a calhar, né? Vamos ser sinceros aqui. Porque eu já tô longe do jogo, hein? Ó, tem um dinheiro ali. Nossa, eu tô com a semente. Eu nem sei se eu tenho semente. Não tem comida, não? Isso aqui vai ser depois, quando o urubu aprender a voar. Você vai ver. Eu não vou conseguir lá pegar aquilo. Ah, aqui, ó. Pontar semente. Posso plantar aqui. Um disco, eu tinha uma? Tá. Regenerei minha vida toda. Aqui em cima, agora, a gente pega isso aqui. Ou não. Mas como é que pega esse padrão, velho? Não pega, né? Pera. Nossa! É vira um pokémon e eu como um pokémon, mano. Olha, ele é igualzinho. Mas tava cheio de pokémon lá. Por que ele não sugou aquilo tudo, então, velho? Ah, o que é isso aí, velho? O cara tá jogando dinheiro fora, mano. Nossa, o cara usou a espada de bengala. Olá, jovem. Corvo cinzento. Me desculpe pelo cascudo, mas eu precisava daquela alma. Ah, foi ele que foi lá e me deu uma... Sabe, já fui cefador, assim como você. Anos atrás, minha alma designada fugiu da captura. Foram necessários muitos meses para descobri-la nesse local. Ao chegar, descobri que ela tinha, de certa forma, passado por essa porta inconcebível. Sabe onde estamos, jovem? Não. Onde é que a gente tá? Hogwarts? Depois que eu passei pelo guardião na porta? A porta da morte. O fim da linha de toda a vida. Eu pensava que fosse só uma lenda. Como você sabe, todas as portas... Olha esse corpo balançando a cabeça ali. Urubu, quer dizer. Como você sabe, todas as portas são energizadas pelas almas. Talvez com uma quantidade monumental de energia, dê até mesmo para abrir essa daqui. Infelizmente, a alma que roubei de você não foi o suficiente. É, você roubou, né? Creio que nossos destinos estejam interligados. Não! Por que é só porque você me roubou? Sério? Agora que sua tarefa não foi concluída, sua morte se tornou algo inevitável. É verdade. Eu não consigo sair daqui se eu não pegar a alma. Se a alma que agora reside atrás dessa porta, você está preso. Assim como eu. Ainda assim, a sorte ainda pode sorrir para nós. Nossa, eu vou virar um urubu desse jeito ali, então? Essas terras malditas ficam ocultas para os cefadores, de certa forma, intocadas pelas leis da natureza. As criaturas aqui conseguem viver muito além de sua longevidade, ficando ainda maiores e mais poderosas. Conheço três seres nessas ilhas cuja energia de alma combinada poderia nos permitir abrir essa porta. Lá vai, lá vai. Agora virou Cuphead, né? A norte vive uma bruxa velha obcecada em escapar das garras da morte. Além da floresta leste, um rei autoproclamado governa nas ruínas de uma catedral inundada. E acima da montanha oeste vive uma fera de incontáveis anos, primitiva e terrível e sem desejos de impulsos. E se eu vou te matar, como é que faz? E pegar sua alma e abrir isso ali? Sinto muitíssimo por ter colocado você. É, sente sim, viu? Me roubou e agora está falando que sente muito. Mas com a minha idade avançada, meu corpo está cansado. O seu caminho... Nossos destinos não estavam interligados? Por que o meu caminho é só meu agora? Aventure-se por essas terras e safe as almas gigantes. Ou escolha a inércia e sofra o mesmo destino de um velho tolo como eu. Na moral? Mano, pelo menos o cara virou um porco espinho, mano. Olha as costas dele. E aí? Vai... Não vai... Uh! Abriu. Não vai botar um checkpoint pra mim aqui, não? Vou pegar aqui. Tá. O que eu faço com essa chave agora? Abre ali, né? Ok. E daqui agora? Cume? Não. Ah, tá. Mansão da Bruxa das Urnas. Deixa eu só descer a escada aqui. Quer ver? Óbvio, né? Tão... Isso é tão... Ah, esqueci o nome que eu ia falar agora. Tão previsível. O que é isso aqui? Inspecionar. Essa porta precisa de machaco pra ser... Ah, eu já gastei ali. A fechadura parece muito velha e enferrujada. Pera, isso aqui parece o gêmeo daquele outro lá. Lembra? Daquele negócio lá? O que falou que tinha um puzzle por trás? Pois é, que eu não consegui descobrir o que que era. Tá, a gente vai na Moçada Bruxa, né? Fazer o quê? Tá. Vamos entrar aqui no negócio da Bruxa aqui pra me decolar. Bem, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Essa Moçada Bruxa eu vou fazer no próximo vídeo. E vou tentar fazer... Não, mentira. Eu não vou tentar fazer nada por um vídeo não. Porque eu sei que não vai dar certo. Que eu vou morrer horrores. Mas... Essa moção aqui talvez no próximo vídeo a gente consiga completar igual eu. Eu completei a porta? Sei lá o que que era aquilo, velho. É uma porta viva pra Hogwarts? Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Se tem gostado, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Falou.